Agora nessa época de Piracema, início de novembro até o final de janeiro, as nossas situações são mais voltadas para os crimes de pesca, que são praticamente feitos pelo insiminado em eles. Nessa época de Piracema é proibido qualquer petrecho de pesca que seja capaz de capturar mais um animal, mais um peixe de cada vez. Uma linha, por exemplo, uma linha, dois anzóis já é petrecho proibido, não pode ser usado. Rede expressamente proibida. Então, nós iniciando agora a Operação Piracema, vamos iniciar principalmente pelos pontos mais críticos que a gente tem na nossa área, que são as barragens de Domar e Amarópolis e conforme o andamento aí da Piracema, a gente vai retirando todo tipo de rede que tiver no leito do rio dentro da nossa área de responsabilidade grande do terribar.